Olá pessoal, tudo bom? A pergunta que eu mais recebo é, meu, como eu faço para fazer um projeto social? E hoje eu vou falar um pouquinho da ONG Interferência, que eu montei em 2009, que quem sabe, né, inspira alguém aí, ou você venha participar com nós de alguma das atividades que a gente faz dentro do Capão Redondo. Bom, a gente surgiu em 2009, eu comprei uma casinha ali no Jardim Comercial, tá ligado? Uma casinha de dois cômodos, e nessa casinha onde antes morava um cara mó caprichoso, que deixou a casinha toda bonitinha, era a casa mais bonita da favela, né, no Jardim Comercial ali, e eu resolvi pegar essa casinha e todo sábado dar aula ali para as crianças. Então eu peguei uma parte da minha biblioteca, os livros que eu tinha ali infantis, coloquei, e coloquei os livros adultos também. Eu tinha pretensão de achar que os caras adultos iam colar, tá ligado? Que as mulheres, os homens iam colar, iam falar, ah, me dá um Dostoievski, me dá um Herman Hesse, me dá um Jorge Amado, mas, mano, sonho de cara entusiasta, tá ligado? Cara doido, que acha que a quebrada tá afim de ler desse jeito, né? Então, o que aconteceu? As crianças começaram a chegar perto da casa, começaram a ficar ali, ô tio, o que que é isso? Eu falei, ó, isso aqui são os livros que eu coloquei, se você quiser ler, tal, mas aí eu tive que aprender a contar as histórias para as crianças, né, mano? Porque projeto social tem isso, você acha que, se você monta um projeto social, você vai embarcar no projeto de alguém e você acha que você sabe as coisas. Quando você chega lá, você entende que não sabe nada, velho, você tem que aprender muito. Então, eu colei, tive que começar a contar as histórias para as crianças, né, e tive que aprender o primeiro ensinamento básico no projeto social. Você desce da altura da criança, então não adianta você falar do alto, todo mundo fala com criança do alto. Por isso que criança não é percebida em supermercado, em padaria, açougue, ninguém olha para criança. O moleque fica pedindo ali na padaria, né, eu trabalhei em padaria há muito tempo, eu sei disso, fica pedindo as coisas e você, próximo da fila, e o moleque está ali e você não enxerga. A mesma coisa é o projeto social, você tem que abaixar ali no nível da criança, sentar, ficar agachadinho e conversar com ela de igual para igual. Foi a primeira coisa que eu tive que aprender. E depois, é claro, contar as histórias, né, mano? Então, ali eu aprendi que tem muito livro infantil chato, tem muito livro infantil que só dá lição de moral e que não diverte a criança. Veja só, mano, a gente está rivalizando com videogame, está rivalizando com internet o tempo todo, né, está rivalizando com outras mídias em alto potencial e aí você vai ter que fazer a criança submergir ali no livro. Como que você vai fazer isso? Lendo umas histórias bacanas, né? E através dessas leituras, eles começaram a pegar a vez para ler também, então eu lembro que tinha um menininho que sempre lia os livros primeiro, né, o Luciano, ele sempre pegava os livros para ler primeiro, até antes de mim, começou a se empolgar, mas eu tenho uma coisa chata que aconteceu no começo da ONG, que um dos pais, não sabendo o que era aquilo, né, ele foi lá armado pensando que era uma casa fechada e que eu era um homem que estava com a filha dele lá dentro. Então ele gritou lá no portão, ah, abre isso aí e tal. Eu falei, está aberto, né, eu não entendi direito o que estava acontecendo. E ele falou, minha filha está aí, falaram que minha filha está aí, negócio de podofilia. Falei, não, amigão, não é isso não, isso aqui é um projeto social, está tudo aberto aqui, ó, entra aí, tem um monte de criança aqui dentro. E esse homem passou uma vergonha tremenda, não preciso falar o nome dele, mas ele passou uma vergonha tremenda, tanto que na outra semana ele foi lá com um bolo de chocolate, aí eu fiquei de boa com ele de novo. Ele foi o primeiro cara da ONG a levar, o primeiro pai a levar alguma coisa para a ONG, né? E depois disso a comunidade ali começou a entender, através de Santiago, onde é feito o projeto, começou a entender, falar, meu, esse cara aí está dando, está fazendo leitura com as crianças, então eu vou levar um pastel lá, ah, eu vou levar uns pães, vou deixar lá, né? Então a comunidade começou a participar. E eu fiquei quase um ano dando essas aulas todos os sábados e depois resolvi abrir a casa na semana, né? E criei o projeto Interferência, que é um pouquinho dele, que eu vou mostrar agora um pouquinho das pessoas que estão envolvidas e do tanto de coisas que nós estamos fazendo, beleza? Se liga só no vídeo. Olá, galerinha, tudo bom? Sou a Tia Nisse, funcionária da ONG Interferência. Hoje estamos aqui, ó, Giovanni Gronschi, 5 horas da tarde, ó, tá milhão. O carro, graças a Deus, não dá nem para respirar o tanto de coisa que a gente conseguiu de doação, para manter a ONG funcionando, mesmo que a distância. E na doação, olha só, hoje, olha só o que a gente conseguiu de doação hoje. É, Sanjá, doações. Olha que da hora. Será que as crianças vão ficar felizes? Será? Mesmo num momento tão difícil como esse, dessa vez as crianças vão enlouquecer. Mostra pra mim, mostra pra mim. Deixa eu ver. Olha o que que veio dessa vez. Arrasou, hein? E é desse jeito que a gente se diverte e consegue fazer muita gente feliz. Até mais. Boa tarde. Eu sou Elisete, professora de piano. Mas nessa quarentena, eu resolvi fazer alguma coisa diferente. E fiz algumas toquinhas com as sobras de lã, outras foram lãs. E são lãs que eu recebi, que eu ganhei também. Então, resolvi fazer uma coisa diferente e para aquecer nossas crianças. E espero que vocês gostem e que façam um bom uso das suas tocas. Tudo bom? Boa tarde. Eu sou o Miller. Eu trabalho com o Ferréz, na ONU Interferência. E a gente faz toda essa parte aí de captação e comunicação. E durante esse ano a gente está fazendo várias ações com todas as famílias, né? A gente está fazendo entregas de cestas todos os meses. A gente está conseguindo várias doações para poder entregar itens de primeira necessidade para as famílias e tudo mais. Então, a gente está junto com as famílias. Além disso, também na parte pedagógica, a gente está desenvolvendo alguns cursos online para entreter as crianças e para a gente levar esse conhecimento, mesmo que não seja presencialmente, mas para os alunos. Então, a gente está desenvolvendo um curso via WhatsApp, de jornalismo com eles. E até o final do ano, a gente vai desenvolver um podcast junto com essas crianças da interferência. Gente, olha o tanto de chocolate. Eu só posso agradecer a interferência e a Cacau Show. Ó, Tia Nisse, quer um pedaço? Tio Miller, o senhor quer um pedaço também? Eu agradeço a todos vocês. E a Cacau Show também. Um beijo para todos vocês. Olha só, né, mano? Você vê o tamanho da família? Cresceu para caramba. Hoje, a gente tem oito pessoas trabalhando diretamente no projeto e mais de vinte pessoas indiretamente. A gente atende mais de oitenta crianças por dia. Então, a gente tem almoços, tem todo um trabalho de assistencial, que as pessoas têm muito preconceito. Eu também tinha irmão. Eu também tinha irmão. Preconceito com essa palavra assistencial. Ah, o assistencialismo e tal é uma das armadilhas do capitalismo. Você achar que as pessoas não precisam do assistencial. É claro que precisam. Como que você vai dar aula para um menino, querer que ele aprenda, que ele leia, que ele se informe, se você não der uma assistência para a família dele junto, se esse menino não levar algo para casa, ou se ele não comer ali na instituição que ele está trabalhando, né? Então, assim, eu visitei inúmeras instituições, fiz parte de grandes projetos e de pequenos projetos que eram grandes, tá ligado? Projeto que o cara ajudava cinco crianças no Karate, que o outro ajudava dez crianças ali na capoeira, mas que tudo isso fazia a comunidade dar uma respirada. Eu creio que os projetos sociais, as ONGs, elas fazem a comunidade respirar, tá ligado? E eu fui resgatado por um projeto social, por quê? Porque eu fiz o CCA do Jardim Comercial. Eu fiz parte ali do CCA. A minha mãe me deixava lá no CCA quando eu era pequenininho para poder trampar, para poder ajudar meu pai a ganhar o dinheiro, para poder o nosso barraco de madeira virar casa, entendeu? Então eu fui muito ajudado. E depois eu fui entender o que é um projeto social, tá ligado? O que é você ser voluntário, o que é você fazer um projeto com outras pessoas. E, na moral, você nunca ajuda ninguém. Quando você vai num projeto social, você pode levar um caminhão de doação. Sabe quem vai ser ajudado? É você, entendeu? Eu recebo mais de 80 abraços por dia. Então eu sou muito ajudado, tá ligado? Tem muita gente que tem inveja desses abraços. Tem gente que não consegue um abracinho por dia. Nem da família, né? Que é outra coisa que a gente plantou também quando eu montei o meu primeiro projeto, que era na Sabin, que era a metodologia do abraço, que eu chamo. Primeira coisa quando a criança entrar? Abraçar, tá ligado? É a primeira coisa. E faltava essa afetividade, até dentro da minha casa mesmo. Eu era um cara que abraçava pouco. Então, pra você ver, eu não fui ajudar só, eu fui ser ajudado também. Hoje a gente tá naquela coisa que a gente não pode estar abraçando todo mundo mais, mas vai voltar ao normal. E quando voltar ao normal, tá ligado? A gente já tem essa família pra voltar. Beleza, Rafa? Se você gostou do programa, de alguma forma, e quer ajudar o Projeto Interferência, puta vez, eu não consigo ajudar com a cesta básica, eu não consigo destinar uma doação de um móvel. A gente tem muitos móveis que são doados pro bazar, a gente tem um bazar lá dentro, muitas roupas que são doadas também. Mas às vezes você também não pode ser um doador mensal, que a gente tem doadores mensais lá que ajuntam o projeto, sabe? O cara dá um pouquinho. Eu tenho um cara, por exemplo, que ele é enfermeiro do Hospital Campo Limpo, ele não deixou falar o nome dele nem a pau, mas eu vou falar que ele é enfermeiro de lá. E ele doa um pedacinho do salário dele. Aí eu falei, meu, isso não vai fazer falta pra você? E ele falou, não, mano, eu era dizimista da igreja. A igreja já tá grande demais, entendeu? Então, o cara ajuda da forma dele. Se você não puder ser um doador mensal, não puder ser um cara que doa algum material pro bazar, vai no Instagram, cola no nosso Instagram agora lá, fortifica, deixa uma mensagem no Instagram, espalha a nossa página na internet, de alguma forma você vai fortificar. Tá bom, rapa? Muito obrigado, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.